Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer o vídeo dessa make up em especial pro blog da Ale que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Essa maquiagem eu fiz com um pouco de roxo e um tom de rosa flor, tá? E é uma maquiagem bem chamativa espero que vocês curtam Pra começar, assistam o vídeo de pele, tá? E eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o primer da Coloss e vou aplicar somente na linha do côncavo, tá? Até o côncavo, sem subir Tá? Já que eu quero esfumar um pouco essa maquiagem se você passar até a sobrancelha você não consegue o efeito legal do esfumado Então eu vou fazer o seguinte Usando o pincel Eu vou usar da paletinha da Ruby Rose é um kit de sombras é a paleta 3 Essa sombra aqui é tipo uma asa de borboleta Tá? E eu vou usar esse tom pra iluminar o início do olho Você fecha o olho e ilumina embaixo do olho Tá? E o início do olho E é o seguinte Até o início mesmo Vou usar um pouquinho de pó facial solto na hora de começar a usar as tonalidades mais fortes pra não manchar a pele Tá? Então eu vou vir com a paleta de 144 cores eu vou usar esse rosa flor e vou usar um pouquinho desse outro tom de rosa por cima Vamos fazer assim Vou pegar um pouco desse rosa eu vou fazer como se fosse um círculo no meio dos olhos Uma bolinha mesmo Tá? Feito essa bolinha no olho Sem pegar mais sombra eu vou começar a espalhar esfumando ela Tá? Assim, ó Vai lá e pra cá Sem muito Não tem muito segredo Tá? E leva um pouco na linha do côncavo Sem mexer no círculo aqui do meio Aí agora Da mesma paleta de 144 cores eu vou usar esses dois roxos do cantinho aqui Tá? O roxo bem escuro e o roxo cintilante Aí eu venho com o roxo bem escuro e vou aplicar aqui no cantinho dos olhos bem pouquinho também fazendo circular e vou para o côncavo Assim Esse roxo ele deixa um pouquinho manchado e o que que eu percebi? Eu não consegui esfumar ele Então eu vou pegar o roxinho da Mybe Lime Mybe Lime Fala aí como você quiser Eu acho que é Deixa eu ver o número da cor que tá só o preço assim Enfim Eu falo Mybe Lime Aí você esfuma com essa cor É a cor 15 Tá? Eu vou aplicar por cima desse E vou começar a esfumar Depois disso eu vou trocar de pincel pegar um pincel limpinho tá? Mais fofo pra poder esfumar sem aplicar mais produto Então eu vou fazer o vai e vem tá? Sem medo pode ir que fica legal Vai esfumando bem E levantando bem aqui também Aí eu vou pegando um pouquinho mais de roxo Aí eu vou pegar aquele outro roxo que tá na lateral primeiro e vou aplicar aqui no côncavo tá? Leves batidinhos Depois limpa bem o pincel pra poder esfumar sem marcar Aqui na lateral esfuma bem Aí eu vou pegar um branquinho da paleta de 144 pra iluminar a sobrancinha Eu ilumino e passo um pouco de dedo assim pra tirar o excesso Pronto Bem o esfumado tá pronto Aí eu vou fazer o seguinte agora Vou pegar um pincel chanfrado e vou usar aquele roxo bem escuro tá? Na linha aqui de baixo na linha inferior nos cílios Bem rente a raiz o roxo Depois do roxo eu vou pegar o mesmo asa de borboleta que eu usei no início e passar por cima dele tá? Que vai dar uma clareada nesse roxo E depois do asa de borboleta eu vou pegar um pretinho e passar bem na raiz dos cílios Só pra dar uma escurecida mesmo nesse roxo Aí agora vamos para o delineador O delineador é bem grosso bem marcado Então eu vou usar esse da Tracta e o da Avon tá bom? Porque esse da Tracta ele faz o desenho legal só que não fica tão certinho e o da Avon eu uso pra consertar tá? eu uso aplicando dessa forma aqui eu vou fazer assim passo um risco como base e outro risco pra ver a grossura do gatinho do gatinho e preenche tá? Agora eu venho com o delineador da Avon e venho consertando esses risquinhos que ficam falhados tá? Então é um delineador bem grosso tá? que ajuda a amenizar os tons das cores bem esforços tá? Bem pessoal agora vamos tirar o excesso desse pozinho branco que eu uso é legal porque ele já dá uma iluminada tá? na região dos olhos tá? vou usar o lápis branco tá? dentro dos olhos e Corvex Rímel eu vou usar o da Renil os cílios inferiores também depois disso eu finalizei com o blush tá? o Malva da Avon tá? e o batom eu usei o da Arche que é a cor 314 tá? que é um rosa muito lindo meninas meninas a maquiagem é essa espero que tenham gostado tá bom? dessa maquiagem é uma maquiagem linda tá? espero que tenham gostado espero que visitem o blog da Ale que é um blog muito legal que fala sobre vários assuntos que mulheres adoram tá bom? beijinho pra vocês e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos tchau